A última pauta aqui do Morning Show a respeito do senhor foi aquele episódio lamentável e covarde no qual a sua família, de férias, foi atacada por uma militância política organizada e autoritária. Ao defender a sua honra e a honra da sua família, o senhor cunhou uma frase que eu reputo como lapidar. O senhor disse o seguinte, abre aspas, O Brasil é minha casa também. Não é porque você está com um cocar na cabeça que você é mais brasileiro que eu. Eu gostaria que o senhor compartilhasse aí numa nota mais pessoal com os nossos ouvintes, os bastidores desse episódio. Muito obrigado, Paulo. Isso aí me mexeu muito, porque tudo isso é o meu CPF contra grandes corporações. É o tempo inteiro. Esse é o princípio do totalitarismo. É grandes grupos, então é o sindicato contra o Abraão. É a ONG contra o Abraão ou uma grande rede de televisão ou um grande grupo contra o Abraão. Eu estou com 58 processos na física. Então veja, o que aconteceu ali? Bem objetivamente falando, eu peguei uma semana de férias, a qual eu tenho direito legal. Meu salário, inclusive, no mês vai ser menor, porque é proporcional ao meu salário de professor. E aí eu fui com a família, por quê? Porque eu fiquei oito meses longe da minha família na ponte aérea. E eu tenho criança pequena e eu estava com saudade deles. Eu estou lá sentado na praça, uma praça no meio de Alter do Chão, que fica em Santarém. Tudo pago com o meu dinheiro, não tem nada de jatinho da FAB. E, de repente, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, chegou o pessoal, começaram a me xingar. Isso não aparece no vídeo, eles só começaram a divulgar e gravar. Depois, eles me xingaram no microfone do músico. E aí cercaram a minha família com cartazes, todos manifestantes com cocar na cabeça, não sei se é índio de verdade. E aí eles chegaram e começaram a tirar sarro pensando que eu iria me acovardar, sair correndo dali, ou chutar a mesa e xingá-los. Eu não fiz isso, eu fui lá pegar o microfone e comecei a conversar com eles. E aí vieram três caras mais agressivos, bem mais agressivos, e tinha, aparentemente, um promotor de justiça de esquerda, que é professor lá também, filmando. O que aconteceu? A população local e os turistas vieram defender a gente. Por exemplo, tem um dentista, que eu nem sei o nome e agradeço a ele, que ficou com os meus filhos enquanto a minha esposa veio para me ajudar a me defender. Teve vários turistas em volta que foram me defender. A dona do restaurante que eu estava foi lá. E no dia seguinte teve o restaurante inteiro pichado por esse bando de covardes. Isso é lamentável, ministro. O mais grave, as pessoas não perceberam. Minha filha saiu chorando de lá e os meus três filhos, eu, minha esposa e meus três filhos, aos gritos, eles gritando comigo e com as crianças também. Então eu não tenho medo de ir ao plenário e discutir com ninguém. Eu não tenho medo de entrar numa discussão se eu estiver sozinho, como vocês podem ver. Agora, é muita covardia desse bando de psicofantas, ditos de esquerda, porque a esquerda surgiu na Revolução Francesa, que era para defender o pequeno contra o grande. Se eu tivesse sentado na Assembleia da Revolução Francesa, eu estava na esquerda, na montanha, pedindo a cabeça desse bando de cretino, que recebe dinheiro da Fundação Ford, essa ONG é a de Helen Joplin, Helen Joplin é o nome dessa senhora, que organizou esse ato covarde. Esse índio aí, dito índio, foi recebido no MEC três semanas antes, sem ter audiência marcada nada, por dois secretários meus para ganhar bolsa, ganhar um monte de coisa. Quem paga a vida boa desse cara, que tem plano de milhagem maior que o meu de companhia aérea, é você, com essas bolsas e através também dessas ONGs. Henry Ford, a Fundação Henry Ford, que tem interesse na região há mais de 100 anos, a Fordlândia estava lá, é que paga para essa senhora fazer essas manifestações. Grave, Coppola, só para fechar, estou falando demais, mas é grave. O que me assustou ali, foi que várias vezes, isso está no YouTube, eles falam, isso é meu território, isso não é território de vocês. Ele no momento algum fala que é Brasil ali, eu estava no meio da cidade, isso é meu, vai embora daqui. Imagina o seguinte, evidentemente meus filhos e minha esposa ficaram assustados. Se eu tivesse entrado no avião e voltado para Brasília, qual era a mensagem que eu estava passando? Santa Aranha, terra de balbúrdia, é lugar de maconheiro, de manifestante sujo, e se você não tem esse perfil, você não pode pisar lá. É dividir o Brasil. Ô ministro, se eu me solidarizo, me solidarizei na ocasião. Eu sei, obrigado, agradeço muito. Até porque, se isso é algum alento para o senhor, a ignorância está em tudo quanto é lado. Esse que vos fala foi vítima já da truculência de bolsonaristas, sentado à mesa com a família também. Então, não sei se a diferença aqui entre nós, nos casos que se assemelham, está no fato de o senhor ser um homem público à frente de um ministério, portanto, passível da crítica popular. Eu acho que o que mais me chocou foi que foi organizado, foi planejado e organizado. Então, vamos lá. Foi uma grande corporação, foi dinheiro que é desviado diretamente. Tem várias coisas que a gente está descobrindo lá no MEC, no governo federal. Quem alimenta essa tigrada toda é você que paga imposto.